O tópico 5 é dedicado às tecnologias de apoio e iremos ver as definições de tecnologias de apoio, referi-las enquanto medida de apoio ou medida educativa inscrita no Decreto Orientador da Educação Especial. Iremos ver também o serviço de apoio que foi criado para a avaliação das necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais em matéria de tecnologias através da rede dos Centros de Recursos TIC para a Educação Especial. Iremos abordar os vários tipos de tecnologias de apoio para os diferentes tipos de incapacidades, cegueira baixa visão, acesso ao computador, comunicação aumentativa e também algum enfoque no software livre. Iremos ver um conjunto de vídeos que estão reunidos num Pinterest relativos à utilização e aplicação das tecnologias de apoio.